A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram da Rocha Music Oficial Composição é parceiro, Nenego Tamo junto, hein Você brincou de me amar Quando me toquei, resolve terminar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Agora resolvi ir te procurar Dizendo que te amo, que sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Se embora sim, ó Saudade não dói, não dói Amar é que dói Amar é que dói Do jeito que eu te amo Saudade não dói, não dói Amar é que dói Amar é que dói Do jeito que eu te amo Do jeito que eu te amo Amar é que dói Você brincou Você brincou de me amar Quando me toquei, resolve terminar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Agora resolvi ir te procurar Dizendo que você Dizendo que te amo Dizendo que te amo, que sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou E falou de amor E sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E sossegou Quando me viu sofrer Repertório novo, hein? Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou Só tinha você Aí me beijou Me falou de amor E sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou Me falou de amor E sossegou Quando me viu sofrer Essa é pra tomar cachaça Salve o bebê Essa é pra tomar cachaça Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa No chuveiro quente Um filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Vou mandar aquele salve Pra Regiane Bó estenta Estourou Não tem jeito Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa No chuveiro quente Um filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente Quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Jaiusso Produções O estourado de sua moça do céu Essa é pra tomar cachaça E arrochar gostosinho beber No meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Gatinha Banco do meu carro Você não sinta mais Agora é só você E as novinha E as novinha Estou aqui Arrochando gostoso com suas amiga E você Aí Com cinquenta ligações perdida Aí Com cinquenta ligações perdida Com cinquenta ligações E você Arredal Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Banco do meu carro Você não sinta mais Agora é só você e as novinhas Estou aqui Arrochando gostoso com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdida pra mim Eu não te quero mais Estou aqui Arrochando gostoso com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdida pra mim Eu não te quero mais Vou mandar aquele abraço pra Conceição da Feira Sou forçado nos campos Essa é da Eterna Marília Marília Mendonça Essa é estoura Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado e eles pensaram que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cabe você pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado e eles pensaram que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cabe você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Essa é minha composição, hein? Essa é estourar Quando o tempo passa E eu só fico admirando E a saudade vem Vem chegando A relação entre nós dois O que eu faço pra reconquistar? Me dá uma chance Me dá uma chance por favor, bebê Me dá uma chance por favor, alô, bebê Quando o tempo passa E eu só fico admirando E eu só fico admirando E a saudade vem Vem chegando A relação entre nós dois O que eu faço pra reconquistar? Me dá uma chance por favor, bebê Não vou te magoar Meu coração vai te conquistar E é hoje que eu paro de beber E você tá de brincadeira Minha paixão é você Me dá uma chance por favor, alô, bebê 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 Enche o copo, garção Que um minuto tá na área, meu filho E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que deve Foi mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela é mais em primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou com um copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida E me afogou com um copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Repertório novo, hein? Parece outra sofrência E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que deve Foi mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela é mais em primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou com um copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou com um copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Música 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 Enche o copo que o menino tá na área, bebê Tem amores da vida que não são pra vida Música Nesse caso e você somos a prova viva Música Tem começo que o fino passa na cabeça Música Até que o belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Simbora meu filho Tem amores da vida que não são pra vida Música Nesse caso e você somos a prova viva Música Tem começo que o fino passa na cabeça Música Até que o belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou Música O nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Música Apesar de não te comover com o meu sofrimento Música Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Música 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 Tá se enganando, nem sabe disso Beija outras bocas, depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha pai Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Vícola esse Já que devolveu minha roupa Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando, nem sabe disso Beija outras bocas, depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha pai Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Veja outras bocas, depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, faz Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pode namorar e postar pra tentar tirar minha pai Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Repertório novo Repertório novo, bebê Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido No som do talo Ouvindo Laércio Quando bate a sonda Eu vejo as mesas E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Tome cana na minha goela Alô, dona Zéia O bem chegado Enche o copo Que o menino tá na área Minha filha Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Cê nota Embriagado Desiludido No som do talo Ouvindo Laércio Quando bate a sonda Eu vejo as mesas E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Tome cana na minha goela Vem mandar aquele alôzinho Pro casarão Renato Paredão Estourado De Conceição da Feira Então salve pra todos os paredões Tamo junto Tardezinha do Arrocha No restaurante Culpim na Brasa Avenida Sudene Estrada Feira São Gonçalo Em frente a Belgo Puxa ao contrário das duas